Fala galera, beleza? Aqui é o Ryuk e esse é o vídeo de hoje. Então, bora lá! Seguinte galera, vale a pena colar na Perfect o Betamon e o Impmon? É isso que eu vou responder hoje pra vocês. Então, vamos começar. Bom, vamos lá gente. Primeira coisa que vocês tem que saber, esse meu Betamon aqui, ele está 122%, ele é 4 barra 5. E ele está no clone 15, só que o clone 15 dele não está Perfect. O clone 15 dele, como vocês podem ver, está 103% ali. Eu fiz a conta e esse clone 15 dele dá 125% de porcentagem. Ryuk, qual é a porcentagem do Perfect? Gente, a porcentagem do Perfect é 144%. Ryuk, como é que faz as contas? Vamos lá, eu vou ensinar vocês primeiro como é que faz a conta pra ver se o de vão estar Perfect ou não. Primeiro você abre a calculadora do seu computador, a minha já está aberta aqui, vamos dar tab? Aqui ó, abre a calculadora, está aqui ó. Vamos lá. Primeira coisa que você vai botar é o clone. Está ali o 15, ó, 103. Você bota ali ó, 103 dividido por 82. 82 é o ataque base do Digimon, o primeiro número ali sem aquele 100zinho, só o 82. 82 igual a 1, blá 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 blá. Aí depois você faz vezes 100. Pronto. 125,6 é o porcentagem de clone do meu Digimon. Agora, qual seria o Perfect dele? Porque olha só, o clone, nesse caso aqui, deu só 103 de ataque pro Betamon na Rookie, correto? Qual seria, quantos de ataque ele teria se fosse Perfect? Eu fiz as contas aqui, e se o meu ataque do clone fosse 118% vezes 82... Ah não, é dividido, ó. Até eu errei. Peraí. 118% vezes... 118 vezes 82, daria 143%, que vezes 100, daria 143,9. Que no caso é o 144%. Às vezes não pega 144%, exato, pega 143, alguma coisa. Mas dá certo de qualquer jeito, beleza? Então, os 118 aqui, no caso, seria o Perfect. Aumentaria 15 do meu ataque. Agora eu pergunto a você. Valeria a pena você gastar, mas talvez, 50 Teras ou até mais, pra clonar Perfect um Digimon que você só se usa na Rookie? Porque o Betamon é um Digimon que você só usa na Rookie. Ah, mas talvez você use o Apocalimon. Tá, mas o Apocalimon ainda não é um Digimon que você use muito hoje em dia. Ele é um Digimon forte, mas que não vale a pena botar Perfect. O Betamon até... Todo mundo só usa o Betamon na Rookie pra fazer Kimeramon. Isso quando não usa o Kaiser. Mas o Betamon é sim melhor que o Kaiser no Kimeramon. Então assim, não vale a pena clonar o Betamon Perfect pra usar na Rookie. Eu fui perceber isso ainda agora. Eu ia clonar de Perfect, só que eu falei, não, cara, não vou clonar de Perfect. Como é que eu deixei ele com mais de 120%? O bom Digimon, clonar de 15, é você deixar ele mais de 120%. De preferência, mais de 130%. O que que eu fiz? Você não pode deixar o clone do Digimon pegar o mínimo. Porque olha só. Se você deixar pegando sempre a metade pra cima, o clone nunca vai ficar baixo, cara. Você pode ter certeza disso. Seu clone nunca vai ficar baixo, nunca. Nunca vai ficar menos que 120%. E sim vai pegar mais de 125%. Então você nunca, por exemplo. O clone tá entre 34 e 37. Você deixa pegar entre 36 e 37. Não deixa pegar 35 e 34. Pegue sempre mais que a metade. Que aí você sempre vai ter um Digimon forte, tá? Esse é o macete do clone. Ah, e outra coisa que eu queria dizer a vocês. Clone, não existe nada que você possa ver qual carta vai cair o clone, cara. Isso é impossível. Como código de programação, eu dei uma estudada sobre isso. E o DMO, ele tem um código de programação nas cartas do clone que é o seguinte. Quando você aperta pra clonar, ele já te fala se vai ficar falso ou não. Não adianta você escolher carta ou não, tá? Não adianta você ter macumba ou não. Ah, essa carta aqui você me dá sorte. Cara, é aleatório. O jogo, tipo, ele taca... Clicou pra clonar, ele já vai falar se você vai errar ou não. Mesmo se eu deixei tempo, se você aclique, você... Pode ver. Tanto é que se você for seis vezes na mesma carta... Você vai errar em seis meses e quando você sair dessa carta e clicar em outra... O que vai acontecer? Essa carta que você tava clicando vai ir o clone no negócio lá, tá ligado? Você vai em outra e vai aparecer o sucesso nela. Porque já é... É o código do jogo, já é incrementado isso. Bom, dito do Betamon, agora vamos falar aqui do Impimon. O Impimon já é um caso um pouco diferente. O Impimon é um Digimon que você se usa, sim, na Mega, pra fazer DG. Ele é um Digimon muito bom pra fazer BDG, cara. Se você tiver um Impimon forte, ele come... Mano, ele é muito forte. Ele é um Digimon muito forte. Como você pode ver, o meu que tá pegando 5.258 de ataque na... Na BM, cara. E bom, vamos lá. Ele é 4 barra 5, 122%. O meu Impimon, ele não tá perfeito. Ele tá semi-perfecto. Como assim, Ryuk? Do com 12 pro com 13, ele tinha que pegar 93. Eu até lembro o número, cara. Ele tem três dias que eu lembro o número até hoje. Ele tinha que pegar o número 93 na Rookie. Tá? Se eu não me engano, era de 89 pra 93. Eu gastei 80 bups e 80 clone S, que não tá nem um pouco barato. E ele subiu 25 vezes. As 25 vezes... Quer dizer, 15 vezes dessas 25, ele pegou 92. E as outras 10 vezes, ele pegou 89. Ele não pegou 25 vezes. 25 vezes ele não pegou o número 93. Aí eu falei, cara, não vale a pena eu gastar isso por causa de um número. Não vale a pena. Vou provar a vocês que não vale a pena. Olha só. Ele pegaria 93, correto? Aí ele pegou 92. Peguei 92, subi. Aí do 13 por 14, eu peguei o máximo. Consegui pegar o máximo. Aí do 14 por 15, eu não consegui pegar o máximo. Porque tinha acabado o meu reset. Eu tinha 30 resets, pra vocês terem noção. Eu gastei 30 resets nesse bicho. Vocês terem noção. Ele não pegou o máximo. Era de 113 a 117. Ele pegou o mínimo, só que eu não resetei e não tinha como resetar. Então eu deixei 113 mesmo e estou usando ele mesmo assim. Depois eu reseto e boto 117. Olha uma conta interessante. Se você vir aqui agora e contar aqui, ó. Ele tem 113 de clone. Dividido por 82, que é a mesma base do Betamon. Vezes 100. Ele tem 137% de clone. Tá, beleza. Agora, lembra que eu disse pra você que o máximo que podia pegar no clone 15 era 117 e eu não peguei? Pois é. Se eu botar por 117 agora. 117 dividido por 82, igual a vezes 100, igual a 142%. Traduzindo, 1 de diferença fez 2% de diferença ali. Porque se eu pegasse 118% com aquele 1 que eu não peguei no clone 12 por 13. Vamos agora pelo 118, ó. 118 dividido por 82, igual a 143,9. Quer ver? Isso aí, hein? É igual a 143,9. Traduzindo. No caso de 1, eu peguei 2%. É... 1 em primão, sim, vale você botar a Perfect. Porque olha só. Você usa ele na Mega. 1 de mão na Mega, o clone dele sobe absurdamente. Entende? É... Vocês viram ali que tava 100 e pouco, foi pra 505 na Mega. Agora, pra BM, foi pra... 500... Foi pra 771, cara. Mano. Absurdo. Pra um de mão que você usa na Mega, vale sim a pena. Pra um de mão que você usa na Rook, não vale a pena. Porque o ataque do clone na Rook é baixo. O ataque do clone na Mega é alto. Então, vamos lá. Traduzindo. Pro Betamon, não vale a pena, cara. Você só vai usar na Rook. Pro Impmon, vale a pena. Porque você usa ele na BM, na Mega e na Rook também. Outra coisa importante, né? É pra você pegar seu Impmon e sair clonando ele Perfect. Se você começou o jogo agora, eu recomendo você clonar o seu Alpha Moriuki. Porque é uma Jogress e... Na Jogress o ataque faz uma diferença absurda. Então, é melhor você clonar as suas Jogress. E não... O Impmon. Tá? O Impmon é só pra quando você já tem as Jogress que você quer Perfect. Aí você vai lá, não, pera aí. Vou clonar o Impmon aqui. Aí você clona o Impmon, porque ele é, sim, utilizável. Bom, galera. Esse vídeo aqui foi mais uma... Tira dúvida que tem muita gente que pergunta se vale a pena botar um não sei quem Perfect. Como é que bota o Perfect, essas coisas. Como é que faz a conta de Perfect. E eu tinha me perguntado. O tal Marilu, se eu não me engano, ele pediu pra... Ele é VIP do canal. Ele pediu pra eu explicar como é que faz a conta do Perfect. E tá aí. É assim que se faz a conta. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. E é isso aí, o vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Se gostou e tá no canal, dá like, compartilha que isso me ajuda demais. Falou, valeu, até mais. Curta a Mundo DMO. Tchau.